Bem pessoal, finalmente estamos aqui na minha nova casa. Já estou a esconder isto há mais ou menos oito mesitos para fazer surpresa à minha mãe e também para fazer surpresa a quem assiste na Twitch, Youtube, etc. Mas antes disso, temos aqui algumas mudanças para fazer cá em casa, por isso, let's go! Já soube, ainda bem. Fique contente, pô. Volta, pô. Pô, meu garfo, moço, que eu precisava. Até o meu aspirador, cara. Nossa, uma abraçada. Isso, deixa eu jogar mais, deixa eu jogar mais. Isso, é de repente, pra isso, sim. É isso que é isso. Como é que é, Bruno? Bem pessoal, finalmente chegou o dia em que eu vou dizer à minha mãe que comprei a casa. Ela está cá no Porto. E como é que eu vou fazer esta surpresa a ela? Eu disse à minha mãe que o telemóvel que eu ofereci há um ano e tal atrás, em que eu fiz o vídeo com o Nuna Agonia, e disse que era muito importante para o Nuna Agonia gravar a opinião da minha mãe em relação ao telemóvel. E então, o Nuna Agonia vem cá à casa, ou vai fingir que é a casa dele, e vai receber a minha mãe e a mim, e depois, ao meio da conversa, vai dizer que a casa é minha, e vai ver qual vai ser a reação dela. Ok. Pode entrar, pode entrar, pode entrar, força, pô. Sabe que eu é só LEDs e gosto muito dos LEDs e essas coisas. Depois tiramos, tiramos. Isso está giro, pá. É sempre a subir, é sempre a subir. As asas são fixas, não é? Força, força, força. Jaime, sempre a subir, sempre a subir. Jaime, é esquerda e isso, 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 por aí. Pode entrar. Força, força, força. Pode entrar, sempre-se, pá. Sim, falamos já. Aí, fez um quadro. Ó, vai, é de jogar com os amigos, sós como é que é? Tu és a cadeira? Não, tem um bar, só que a empresa, estas empresas, quando a empresa arranja umas coisas, contatos, não sei o quê, quando o Jem Nauter me falou, ele depois... Pá, pode ter finalizado o negócio, mas eu não sei mesmo. Ó, eu não disse que pergunta, porque é muito importante para ele, esse feedback das pessoas. Não sei, Bernardo, tenho que decidir ainda. Sim, sim. Porta-se bem? Você diga a verdade, você diga a verdade, eu tenho receio. Não, 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 não. Eu encravo, encravo, a tua mãe encravo, a resposta, com certeza. Não, não tem polícia, eu encravo, ah, está bom. Ou seja, porque o que eu preciso está achando, não é? E também, nós somos homens, afeitos sociais, afeitos sociais. Um pouco, não é? Um pouco, não é? Não, mas se calhar melhor a gente, eu se calhar, para gravarmos isto, se calhar é melhor a gente gravar a minha casa. Ahn? Ahn? Pô, porque esta casa é de gêmeo, não é? Ahn? 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 E a casa não é nenhuma. Tá bem, tá bem. O que é que eu tinha a fazer agora também, é a casa com você. Eu já vou acabar daqui um bocadinho. Tá bem. Olha que fixe, meu. Todo mundo tem isso todo, tipo um mês e tal. Oh. E ele queria fazer assim. E eu já sabia? Como é? Não ouvia. Eu já sabia, sentou-me. Aquela já sabia. É assim mesmo, meu. É assim mesmo. Que fixe, meu. A primeira coisa que vocês fazem aqui é que vocês abrem a porta com a aplicação. Eita! Eita, bro! Eita, bro! Parece que eu estou levando num cafezinho, filho de rock. Não é a mesma coisa, tipo, não é a mesma casa ou é? Não. Qual casa é que é a mesma? Olha a cena do Among Us, está bem de novo. Mas mesma de quê? Qual mesma? Ei, caralho, toda a gente lá. Mas tem umas asas para tirar fotos aí. É, bro! Já vi, já vi! Calma! Eita, bro! Olha aí, irmão! Eita, meu Deus do amor! Eita, bro! Eita, ele foi comprar aquilo! Quem é que ele se é? Colinho preto mesmo! Colunas aqui! Eita, bro! Falou-te, mano! What the fuck? Chora mais, autor! Chora mais! Pronto, aqui se quiseres ver a sala, Fran! Jesus! Opa, pobreza! Ó, a gente tem que entrar ali e depois ver isto mais básico já! Cheeeeee! Vou aqui! Olha que fixe, velha louca! Giro, pá, giro! Vem, ô pichão! Vem, canção! O que é que foi? Ah, o sofá... Ah, o... então... Vamos ficar com o Moreno! Entra que é nosso chefe de cozinha! Ah, ué! Oh, ué! Tão lindo! Fiz, pá! Grande cena, meu! Grande cena, olha... Fiquei mesmo contente pelo Jaime, meu! Isto é grande... É grande... Accomplishment! É a boi da bom, pá! Iiii! Mano, vais ter que deixar! Eia, bro! Vou até sair daqui! Vou até sair daqui! Eia, bro! Vai ser o branco! Eia, foda! Eia, bro! Fiz, pá! É fixe ver os amigos também contentes por ele e o caraças é bom! Para que é que será esse espanho, não é, joelho? Estamos num motel em nenhum! Cheio! 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 Se pá, não é nada mais! Foda-se, mano, mas tá! Nem bom de militar espanho lá em cima! Ele não bom de militar nada! Nem bom de militar nada! Fiz, pá! Foda-se! 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 Pode fazer uma festinha, olha a Ritinha! Foda-se! 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 Foda-se!